Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager. Hoje o nosso adversário no modo carreira é um campeão do mundo de OSM. E para quem não sabe o que é ser campeão do mundo de OSM, eu explico muito rapidamente. É o título mais importante que existe no mundo. Era habitual no OSM todos os anos decidir quem é o melhor treinador do mundo, através do campeonato do mundo do OSM e para entrar nesse campeonato do mundo só entravam os 160 e qualquer coisa treinadores que fizeram mais pontos de treinador do período de julho a dezembro. Era uma coisa assim deste género. Problema aqui, já não existe pontos de treinador, então já não existe forma de decidir quem é apurado para o campeonato do mundo. Por causa disto, há dois anos que estamos parados e já não há campeonatos do mundo há dois anos. Para mim é uma pena porque era a competição mais bonita do OSM e o George Sorin ganhou em 2010. Foi o campeão do mundo de 2010. Entretanto, passaram-se 12 anos e ele foi convidado para este modo carreira. Ele e todos os campeões do mundo ainda ativos, quem está ativo é o George Sorin, o Manager BL e o Rui Silenoz. Só estes três campeões do mundo é que ainda jogam OSM. Havia um quarto, que é o meu irmão, Chef12345, que parou uma semana antes de começar este modo carreira para se dedicar ao curso que ele está a fazer, que é importante e não consegue conciliar o curso, o trabalho. Então vou deixá-lo estar porque o modo carreira ocupa muito tempo. O George Sorin, por exemplo, está a ter muitas dificuldades no modo carreira. Ele já mais ou menos desistiu de evoluir o plantel. Ele disse que teve muita dificuldade em usar o Olheiro por falta de Boss Coins. Então está fragilizado. A nossa equipa também está muito fragilizada para o jogo de hoje. Nós rodámos para aí uns 7 titulares, 6, 7 titulares. E eu lembro que só tinha 11 jogadores competentes. Portanto, tivemos de jogar com muitos jogadores de nota 50. Então, em termos de valor de plantel, está mais ou menos parecido o meu e o dele. Eu optei para o jogo de hoje ir num 4-4-2. E já vos vou mostrar como é que está a minha equipa, o meu alinhamento para o jogo de hoje. Vamos lá ver se conseguimos pontuar, malta. Uma vitória era ouro, mas sabemos que vai ser complicado. O George Sorin, apesar de não ter uma equipa fabulosa, ele sabe muito taticamente. É um bom treinador taticamente. Então vamos jogar a isto e vamos rezar para que corra bem. Bora lá. Golou! Chapi! Não sei quem é este jogador, malta. Não faço ideia. 2-0. Chapi! Sulamai 9. Tão bom, tão bom, malta. Tão bom este 2-0. 3-0 da Silva, malta. Temos isto na mão. Temos isto na mão. 4-0. E tivemos claramente um deslize aqui do George Sorin. Possa, esta vitória sabe a ouro. Nós precisámos muito desta vitória. Precisámos mesmo muito desta vitória. O George Sorin desleixou-se um bocadinho neste jogo e também no campeonato. Ele está com uma série de derrotas perigosa. Só que nunca tinha levado a ser uma goleada destas. Pelo menos não me lembro. Assim, recentemente. Foram jogos sempre, pela margem mínima, difíceis. E aqui tivemos um bom jogo contra 4-3-3. 7 remates a 14. E eu vou-vos já mostrar a nossa equipa. A equipa dele claramente era fraca. Não sei se em média era inferior ou não, mas era fraca. A nossa, a minha ideia foi assim. Portanto, eu para... Eu arrisquei muito. Tive de arriscar. E para descansar o máximo dos jogadores possíveis, eu descansei o ataque, o meio-campo. E tentei descansar também alguns jogadores da defesa, mas não todos, malta. Mas não todos. Eu aqui não arrisquei colocar jogadores de 50 na defesa. Poderia ter colocado, por exemplo, este Sutton. Descansei apenas o Delight e o Kjair. Portanto, dois centrais. Portanto, no próximo jogo tenho dois centrais na zona central frescos. Mas desgastei na mesma o Condé, o Cancelo e o Rubem Dias. Porquê? Porque não podia arriscar sofrer golos e perder o jogo ou empatar o jogo. Portanto, eu decidi forçar a nossa defesa e reforçar... Ter uma defesa forte na mesma. Mesmo rodando, ter uma defesa forte. O que é que eu fiz também? Não sei se repararam, tenho aqui alguns jogadores de 80. Este médio de 70. E este avançado de 70, malta. Nós tivemos uma venda. Já não tínhamos uma venda há muito tempo e tivemos uma venda. Onde é que está? Shiewel. Vendemos o Shiewel. Já não vendíamos ninguém desde o dia 19. E agora vendemos o Shiewel. E comprámos estes três jogadores fracos. Portanto, ganhámos 30 milhões e gastámos 7. 7,4 mais 7,8 mais 10,6. Portanto, foi isso que a gente fez. E com isso, deu para descansarmos os jogadores. E não perdemos assim tanta qualidade como, por exemplo, se jogássemos com os dois avançados de 50. Vamos ver os resultados, malta. Bora lá. E vamos já à classificação. Menager BL, o campeão do mundo em título. Portanto, ele foi o único treinador da história bicampeão do mundo. Foi o campeão do mundo de 2020 e 2019. Desde então não houve mais campeonatos do mundo. Ele ganhou 3-0 ao Mateus. Grande vitória. O João Barros, campeão em título do nosso modo de carreira. Empata a 1 com o CPN14. Temos o Bruno na solução a perder 2-1 com o Quinha, malta. O Bruno está com muitas dificuldades. E teve uma expulsão, mas pronto, também já foi no fim do jogo. Aqui há alguma infelicidade, não é? Aqui, estatisticamente, ele teve bem, mas o Quinha, muito eficaz. Temos o Tim Gandhi a empatar com o Zé Tigresa. Rui Cilnoz a ganhar ao Estrilho. Que vitória aqui do Rui Cilnoz. Que tem andado agora com alguns resultados infelizes. E ganhou a um dos treinadores que tem estado melhor na história dos nossos modos de carreira. E já foi campeão, o Estrilho. Portanto, grande vitória do Rui. O Osvaldo ganha 1-0 ao F Madeira. O TRKZ ganha 3-1 o trazedor de Champions. E, malta, eu tenho de dizer isto. E não é normal. À 12ª jornada, temos um candidato assumidíssimo. O Osvaldo tem em 12... Não, 11 jogos, tem 10 vitórias. O Osvaldo está brutal neste modo de carreira. O Giorgio Sorin perdeu contra nós. O Gonçalo Pinto empata a 1 com o Simões. Malta, aqui temos o vice-líder. O Simões está em 2º lugar. A perder pontos. O Gonçalo Pinto faz um jogo extraordinário. Até poderia merecer a vitória. O Simões até sacou o empate. E faz o Simões perder pontos. Grande Gonçalo Pinto. Que entrou atrasado no nosso modo de carreira. Mas está a fazer um trabalho brilhante. Lai Plakimi perde em casa contra o Special One. Um dos nossos convidados especiais. Grandíssima vitória dele. Soludu empata a 1 com o Remedy. E temos o Vitória 1906 a perder na sua casa. Com o vindo de comer sem notar. Está a fazer uma grande época. Uma grande época. O Vitória aqui a perder pontos. Malta, olhando para a classificação da Liga. Nós entramos pela primeira vez no Top 10. Incrível, malta. Finalmente chegamos ao Top 10. O Osvaldo líder absoluto do campeonato. Eu só vos digo, malta. Tentem atacá-lo. Tentem ganhá-lo. Porque o Osvaldo está imparável. Ele que agora tem aqui uma mudança de grupo para os Eder Resolve. Interessante. Por acaso o Osvaldo... Ah não. Eder for Live. Eder for Live. Portanto, não é o Eder Resolve. É o Eder for Live. É estranho. Não parece dele. Ele provavelmente não é um grupo para ficar. Porque há muita gente inactiva. Ele que era o líder do grupo dos Ribeira Brava. Portanto, o Osvaldo mantém o primeiro lugar. O Simões em segundo lugar perto de terreno. Temos o vindo de comer sem notares. E o Quinha a aproveitarem a quantidade de empates que houve aqui em baixo. O Zé Tigreza, o Sou Duda, o Tim Gandy e o João Barros. Todos estes treinadores empataram. O Manager BL está à nossa frente. Com 17 e nós com 16 pontos. Portanto, nós não estamos já a fazer uma época desastrosa. Bastava a gente trocar alguns destes empates por algumas vitórias. E já parecia... Já dávamos um ar à sua graça, não é? Continuamos a ser a equipa com menos derrotas. Empatada com estas todas que estão cá em cima. E uma das melhores defesas. E desta vez fugimos um bocadinho aos piores ataques. Com estes 4 golos marcados, foi preciso a gente tirar o Tel para a gente começar a marcar mais golos. O Chapi Sulaimanov, num jogo, fez quase mais do que o Tel nos jogos todos. Quanto à equipa do Jorge Sorin, estava muito desfalcada. Eu vou vos mostrar. É o plantel menos valioso da liga. E é uma pena ele estar com a equipa neste estado. E hoje até vendeu um jogador. Ele hoje até vendeu um jogador. Tem o plantel muito cansado e assim é complicado ele estar a competir. Mas dá para perceber que tem alguns jogadores de 70. Eu até pensei que ele pudesse fazer um 11 inicial todo a 70. Mas nas condições em que está, não consegue. Portanto, ele tem que fazer alguma coisa. E o Jorge Sorin, a gente percebe que ele está ativo. Portanto, ele esteve ativo agora. Por acaso, já passou para dia 23, mas ele está ativo. Portanto, ele tem vindo ao jogo todos os dias. Como é óbvio, não temos nenhum treinador inactivo. Porque estes treinadores vieram ao jogo há pouco tempo. Só que eu estou a gravar isto logo a seguir à meia-noite. Portanto, maltinha, vendas. Continuamos com poucas vendas. A gente precisava de vender mais jogadores e não está a conseguir. Agora, por acaso, aquilo que eu vou fazer... Por acaso, até devia ser meter estes miúdos assim à venda. Porque estes jogadores vendem-se muito rápido com este valor. E vou metê-los assim à venda. Portanto, este aqui do make-up de 74. Estes vendem-se muito rápido pelo máximo. 1, 2, 3, 4. Ok, já tenho 4 jogadores à venda. Vou deixar o Rubem Dias porque é um jogador que está muito cansado. Portanto, se ele fosse vendido era perfeito. Ora bem. Ora bem, malta. O nosso próximo jogo aqui do nosso modo de carreira. Vamos confrontar o Vitória. O Vitória que veio de uma derrota. Engraçado. O Vitória está neste momento em... Vamos ver a classificação. Em 19º. Portanto, ele está em 19º lugar. Perdeu 7 vezes. Ganhou 2. Empatou 2. Portanto, o valor do plantel dele também é dos menos bons. O plantel dele vale 220 milhões. O nosso está a valer 380 e 9. Portanto, temos vantagem neste aspecto. No entanto, ele está com uma boa equipa. Embora tenha um plantel já com alguns jogadores cansados, ele está com um problema semelhante ao nosso. Portanto, está a tentar vender, mas não consegue. As vendas estão lentas. Ele hoje, por acaso, até conseguiu vender um jogador. O Dela Ney. Este jogador inglês, que eu já o conheço. O Dela Ney. Não, por acaso, não é... Por acaso, estou a fazer confusão. Não outra conta. Para quem vê o outro canal do Football Manager, acho que percebe o que eu disse. Dela Ney é um miúdo da formação, mas não existe na vida real. E aqui há mesmo um jogador chamado Dela Ney. Bem, não interessa. Ele vendeu este jogador por 22 milhões e comprou 3 jogadores com este dinheiro. Acho que fez bem. Comprou médios para ter alguma rotação e assim pode descansar alguns titulares habituais. Portanto, ele comprou estes 2 médios de 80 e fez os jogadores jogarem. Embora estes não tenham conseguido descansar. A gente amanhã tem que aproveitar a vitória porque vamos jogar em casa. O estádio já vai passar para nível 2. Portanto, vai passar agora para nível 2. Eu depois vou melhorar os treinos. E temos tudo para conseguir ganhar isto. Porque temos um plantel com alguma rotatividade. A gente pode até jogar num 4-4-2, por exemplo. Não sei se vamos fazer algumas vendas se não. E temos de pensar muito bem nisso. Maltinha, vamos ao videozinho de ontem. Mas já agora olhamos aqui para o calendário de jogos que temos pela frente. Portanto, agora jogamos com o Vitória. Depois vamos jogar com o Sou Duda. Lá e pela Quibini. E depois temos a eliminatória da taça. Portanto, isto está complicado. Isto está complicado. Estava a falar aqui do Gonçalo Pinto. O Gonçalo Pinto pegou na equipa em último lugar. E já subiu 4 lugares. Portanto, ele está muito bem. Em termos de valor de plantel era o pior. E já está aqui com 185. Portanto, este era claramente um jogador que merecia ter entrado logo de início da liga. Ele está a fazer os melhores possíveis. E digo já, é um bom trabalho. Parabéns aqui ao Gonçalo Pinto. Que é um treinador que está sem grupo. Portanto, pode ter aqui alguns tubarões a quererem ir pescá-lo para as suas academias. E está a provar o seu valor. Ora bem, maltinha. Vamos então dar aqui uma vista de olhos. Deixem-me só passar aqui na liga do grupo do Zitismo que eu tenho muito gosto em participar. Esta foi a segunda jornada. E vamos ver como é que corre este jogo assim rapidinho. Bora lá. Vamos lá, equipa. A nossa equipa não está bem evoluída. Estamos com... Olha o golo nosso. Mason Mount. A equipa não... É uma lesão deles, acho eu. Estamos com a equipa fraca. É o pior plantel da liga. O nosso é o pior plantel da liga. Para este jogo eu tive de ir à defesa. Jogar com medo. Meter o rabinho entre as pernas e rezar pela vitória, não é? E até agora está a resultar. A gente foi num 4-5-1. Posso garantir que foi extremamente ofensivo. E a estratégia está a resultar. Já agora eu estou assim um bocadinho mais aprumadinho que vim de um casamento. 2-0. Vamos ganhar isto, malta. Vamos ganhar isto. Um abraço aqui ao Nelson. E ganhámos isto. Deixa-me só ver aqui as estatísticas. 5 remates a 6. Cá está. Eu disse 4-5-1, mas afinal foi um 4-2-3-1. Será que eu me esqueci? Alguma coisa? Não, não. Eu fiz tudo bem. Fiz tudo bem dentro daquilo que eu podia. Portanto, foi uma tática extremamente defensiva. Mas extremamente eficaz. A gente aqui com vários jogadores a notas 60. E a ganharmos. Ao Stoke City do Nelson. Portanto, estamos aqui a subir. O Master Guru ontem disse que o nosso objetivo era ficar em 13º. Lembrem-se que a gente não fez pré-época. A nossa equipa não fez pré-época. Jogámos aqui com o Nelson. Olha, estamos à frente do Master Guru. Onde é que está o Nelson? O Nelson, o Nelson, o Nelson. O Nelson tinha ganho o primeiro jogo. Vejam só. O Nelson aqui com vários jogadores de alta. E jogadores já há 90, malta. Portanto, isto foi uma vitória incrível da nossa parte. Um plantel de 130 milhões contra um plantel de 70. A gente está a tentar vender jogadores. Não é fácil. Mas vamos tentar dispensar estas peças mais fortes. Para ganhar algum dinheiro extra. E comprar mais jogadores. Para termos mais opções. Maltinha, vamos então ao videozinho de ontem. No episódio de ontem. Tivemos muitos comentários. Conseguimos chacar um empate contra a equipa aqui em 3º lugar. Ouvindo comer sem notares. Temos aqui 30 comentariozinhos. Vamos lê-los rápido. E fazer aqui um ou dois amigáveis. Salve Santana. Voltei a assistir o seu canal. E voltei a jogar ao SM. Me lembro do seu 1º modo de carreira. Você merece tudo o que conquistou. E vai conseguir muito mais. Um abraço. Um abraço ao Eduardo Romero. Obrigado pelo apoio. E interessante ter-nos acompanhado desde o 1º modo de carreira. Foi o modo de carreira na Turquia. Onde vocês se lembram que as nossas condições não são as que temos agora. A qualidade de imagem e de som não era de todo igual. O meu à vontade também para falar não era tão igual. E as coisas estão a ir evoluindo. Isso é muito positivo para o canal. Paulo SCP. Quais são os pontos fortes e fracos da tática jogo de passe? Consegui sair da crise por enquanto. 3 vitórias seguidas. Um abraço. Um abraço aqui ao Paulo. Não sei se o Paulo está no nosso modo de carreira se não. Com este comentário talvez esteja. Eu fiquei na dúvida. Portanto, Paulo. Em relação à tática jogo de passe. A gente tem que perceber primeiro qual é a tática jogo de passe. Talvez um 4-4-2. Normalmente é o que se usa mais em passe. Talvez um 3-5-2. Portanto, os pontos fortes dessa tática é que é uma das táticas mais equilibradas do jogo. É uma tática que não é nem muito defensiva nem muito ofensiva geralmente. Portanto, acaba por dar para tudo. Pode ser uma solução quando a gente está indeciso. Portanto, a gente está um bocado indeciso, joga a defesa ou ataque. Então, bora jogar assim mais ou menos normal. Quanto aos pontos fracos e pontos fortes. É difícil detalhar isso exatamente. Porque não há regras. Não há regras tão simples assim no OSM. Não é assim que funciona o OSM. Porque tu podes jogar dezenas e dezenas de formas no jogo de passe. E o adversário pode jogar dezenas e dezenas de formas no remato à vista, no jogo pelas aulas, no contra-ataque. Ok? Portanto, o conjunto da tática é várias coisas. Não é só o que é que resulta melhor com o jogo de passe. Porque não há nada que resulte melhor contra o jogo de passe. Ok? O conjunto da tática é que tem que ser avaliado as circunstâncias, a motivação dos jogadores, a sua forma. Há muitas coisas no OSM a sorte e o azar. Também faz parte. Mas pronto, fica aqui as dicas. Qualquer forma, tu tens a nossa série de táticas no canal OSM Pro. Basta ir ao perfil e andar um bocadinho para baixo. E isso vai-te ajudar a compreender várias táticas do OSM. Praticamente todas estão lá. Bem-vindo à Liga do Grupo de Zitismo. E que seja uma grande liga. Um abraço aqui ao Tom Hard. Obrigado pelo apoio. O Ivan Bonaparte, o nosso adversário de ontem. Conseguimos um empate com sorte. Ele diz Obrigado Santana. O que sei foi graças a ti. E aconselho a quem mais quer aprender, assistir os teus vídeos. E quem tem o básico para o caminho da vitória. É verdade, malta. Nós disponibilizamos muitas, muitas dicas do OSM de forma simples e direta. E qualquer pessoa que queira ser um treinador de topo no OSM tem tudo. Tem tudo aqui, malta. É só ter capacidade de aprendizagem. Mesmo até nestes vídeos diários do modo carreira. Que é, no fundo, um bocado de entretenimento. A gente vai sempre buscando qualquer coisa, ok? Até eu, até eu, às vezes vou buscar coisas de vocês, não é? Lopes diz Grande modo carreira. Espero que consigas começar a ganhar. Um abraço. Felizmente, ganhámos. Felizmente, ganhámos. Em três jogos, ganhámos dois. Atenção, estamos numa boa forma. Olá, OSM Pro. Eu já jogo OSM desde 2017, mas foi sempre na brincadeira com colegas da escola. Tenho assistido ao teu canal e fizeste com que eu voltasse a ter um grande ânimo a jogar este jogo. Agora estou viciado. Um abraço ao Ricardo Rodrigues. Fico muito feliz. Fico mesmo muito feliz. Que é por isso que o canal existe. É para fazer crescer a nossa comunidade. E crescer a nossa comunidade é fazer jogadores como tu saberem o que é jogar OSM de forma competitiva. Sem nunca esquecer que isto é um jogo e estamos aqui para nos divertir. Assim que isso acabar, deixem isto. Portanto, maltinha, o OSM competitivo é mais giro. Portanto, é mais giro jogar batalhas e essas coisas. É mais interessante jogar com ligas cheias. Jogar com amigos. Tem piada de vez em quando. Mas enjoa muito. Porque dos amigos todos, metade deles deixam de jogar a meio. E depois tens um que tem uma equipa muito melhor que os outros. Os outros não sabem bem evoluir a equipa, nem nada. Portanto, há sempre muitas histórias. Tiago Reis. Santana 100. O Fernando Santos do OSM. Empantar é contigo. Participa aí no evento do Euro 2016 com Portugal e de certeza que vences com um golo do Éder no prolongamento. Estou a brincar. Continua o bom trabalho. Um abraço aqui ao Tiago Reis. É verdade, malta. A gente tem 7 empates em 10 jogos. Felizmente hoje não foi mais um. 7 empates. Somos a equipa com mais empates. Claramente. Isso deve-se à nossa excelente defesa. Temos 3 golos sofridos em 11 jogos. O ataque é que podia ser melhor. Hoje, felizmente, foi bom. O Aquilan diz, não obdiques desse jogo, já que podes ganhar. Mais vale descansar-te tudo no próximo porque provavelmente é um jogo mais difícil. Obrigado ao Aquilan pela dica. Eu tentei ficar a meio termo. Portanto, não joguei na máxima força porque não podia. Os jogadores estavam de rastos. Daqui a nada iam a jogo de Bengala. A gente teve de rodar a equipa toda. Felizmente conseguimos vender o Shewell e comprar 3 jogadores. E com isso descansar 3 jogadores titulares a mais. E depois metemos ali um jogador de 50 em cada posição que é para podermos descansar ainda mais. Mas não descansámos de tudo. Porque o jogo podia ser muito mais difícil do que aquilo que foi. E felizmente correu bem. Mas podia não correr. A gente podia, a bola não entrar, qualquer coisa. Santana, queria uma liga com os subscritores. Epá, outra? O modo de carreira é isso mesmo, malta. É uma liga com os subscritores. A gente no início da liga faz um direto, uma live. Se quiserem podem recordar o primeiro episódio. Vão perceber logo tudo. Onde fazemos um sorteio. A gente disponibiliza um link. Onde os nossos subscritores entram no link. E a gente faz um sorteio. Obviamente é difícil entrarem. Porque a probabilidade de saírem no sorteio é baixa. E quem é presidente, aqui no botãozinho de aderir, quem apoia o nosso canal, tem uma probabilidade de entrada depois maior. Porque tem um sorteio só para presidentes. Portanto, esta é a liga dos subscritores. O famoso modo de carreira que já vai na décima edição. Portanto, cá está. Miguel Fénix, deixa aqui um 5, 2, 3. Obrigado aqui ao Miguel Fénix. Já vamos ver. Rumo ao top 5, Santana. É isso mesmo. O Batista diz. E este eu já deixei um like. O Porto do Benfica é um clássico, não é um derby. Eu não sei se vocês repararam, mas se vocês ativarem a legenda do vídeo de ontem, eu escrevi clássico quando disse derby. Porque eu, quando estava a legenda, percebi logo isso. Rumo ao top 5, diz então o Mr. Storm. O Jalam Bipal diz. Boa Santana, um abraço. Jalam Bipal vai estar na próxima liga de inscritos. Força nisso, Jalam. Contamos contigo. Espero que assistas ao direto do próximo torneio. Um abraço e obrigado por estar-se a assistir de outro país. Juniu diz. Não sei se consegue... Não sei como consegue falar vindo comer sem notares e manter a seriedade. Abraço e Nordeste do Brasil. Já são muitos anos disto, malta. O vindo comer sem notares é o Ivan Bonaparte. Se quiseres manter... Se ninguém quiser manter a seriedade, serei campeão. É verdade. O Ivan, por acaso, está a fazer uma boa época. O nome do manager adversário desse episódio. E risse, diz o Tarals. É verdade. É um nome engraçado. Lanzinhol. Gente, alguém me ajuda? Estou no sexto dia da liga e eu comprei o Vlaovic de 106 de overall. Uma promoção especial. Deve ter sido muito caro em Boss Coins. Eu não recomendo. Ele tem 22 anos e treina muito menos que o meu Gabriel Jesus com 25 anos. Que tem 95 de overall. Por que isso acontece? Moral e condição física tudo a verde. Lanzinhol. Moral e condição física não interessam para os treinos. Aquilo que interessa são duas coisas. É a idade e a nota dos jogadores. O Vlaovic treina mais por ser mais novo. Mas treina menos por ter nota superior a 100. Ou seja, quando o jogador chega ao patamar de 100, ele evolui significativamente menos. É por isso que ele está a evoluir menos do que o Gabriel Jesus com 95. Se metes o Gabriel Jesus com nota 100, já vais ver que o Vlaovic evolui mais. Quando o Vlaovic chegar a 110, ele ainda vai evoluir menos. E se por acaso conseguires chegar a 120, ainda menos. Aqui o Jalan Bipal diz-nos aqui um comentário. Por causa do Google Tractor, não é assim tão perceptível. Mas um abraço, Jalan Bipal. Gabriel Marques diz, Santana, eu consigo dentro do OSM verificar o andamento dessa liga? O David diz que sim. Portanto, vocês conseguem identificar as ligas dos treinadores. Basta ir-se aqui às mensagens, através do computador ou do navegador de telefone. Procurares por mim as mensagens escrevendo Santana 100, que é o meu nome. Imagina que eu quero a liga do time Gandhi, por exemplo. Eu escrevi o nome das mensagens, clicava no perfil dele, já estou no perfil. Vou a clubes e escolho a liga que quero ver. Este não foi um bom exemplo porque ele só está na nossa. Portanto, deixem-me clicar aqui num treinador que eu sei que está noutra liga. Por exemplo, o Simões. O Simões, a gente clica no perfil dele. Vamos a clubes. E temos aqui duas ligas. Portanto, esta da Bélgica. Eu clico nela e consigo ver a liga. Ok? Portanto, vocês conseguem ver este modo de carreira através deste modelo. Se quiserem ter logo os spoilers de início. Portanto, o Gabriel tinha essa dúvida. Samaki, alguém conseguia-me convidar para uma liga competitiva e divertida? Ou para um grupo ativo e com batalhas de grupo? Agradeci imenso. Samaki, recomendo também entrares no nosso Discord, que há lá um chat para isso. O Davi de Esteves é campeão nacional e diz aqui já algum conselho para ele. Telefone de chinelo. A conta do Santana tem a mesma idade que eu tenho? É verdade, malta. Nós temos conta desde 2009. Eu jogo desde os 13 anos. Desculpa. Eu jogo há 13 anos. Sim, desde os 13. Portanto, eu tenho 26. Portanto, jogo há 13 e desde os 13. E o telefone de chinelo tem 13 anos. Aprovski diz. Porquê é que estás a vender jogadores a mais do dobro do preço deles? Antigamente, não era melhor pô-los um pouco menos do dobro do preço? Aprovski, sim. Antigamente era. Mas eu agora recomendo até aos 50 milhões porem no máximo. Se o valor passado aos 50 milhões, por exemplo, se eu quiser pôr este jogador à venda, eu colocava à venda por 60, ok? Um bocadinho menos de metade. Colocava à venda assim. Mas como os jogadores que estavam a pôr à venda não passavam os 50 milhões, eu podia pôr no máximo. No entanto, demorava um bocadinho mais a vender, ok? Eu por acaso estava com azar. Não estava a conseguir vender, mas podia ter conseguido. O derby Porto-Beifica. Então, mas, é verdade, porque o derby é Sporting-Beifica. Tem a ver com clubes da mesma cidade. O Porto-Beifica não são da mesma cidade, portanto, é um clássico. Telefone de chinelo. É sempre bom ter, pelo menos, um jogador veterano no time. Concorda? Sim, concorda. Até porque o capitão deve ter mais do que 30 anos, ok? Portanto, só por aí faz sentido. Eu recomendo sempre terem, pelo menos no 11 inicial, mais de 3 jogadores com mais de 26 anos. O sistema de assistir os jogos no Android é melhor, diz o Eduardo. É melhor, mas demora muito tempo. Demora muito tempo. Eu já fiz a experiência e demora muito tempo. E como o jogo aqui no computador é muito mais detalhado e é mais rápido, eu consigo passar de um menu para o outro quase instantaneamente, eu prefiro fazer os vídeos no computador. Tenho acesso a muito mais detalhe e consigo até ir aos fóruns do OSM quando for preciso. O telefone de chinelo diz, não fala da Copa do Brasil. Foi o Flamengo campeão. Maltinha, vamos então testar aqui a tática que temos aqui. É um 5-2-3. A tática do Mr. Fénix. Obrigado ao Mr. Fénix por ter deixado a sua tática. Bora lá então experimentá-la. Maltinha, estou com uma equipa muito alternativa porque infelizmente tenho já jogadores a treinar para aproveitar o evento que vai terminar. Na altura terminava dentro de 10 horas. Então eu pus os jogadores a treinar porque às 8 da manhã de Portugal acaba o evento. E eu pus um despertador para as 7h30 para acabar os treinos dos jogadores e meter uma nova sessão de treinos. Porque se eu acordasse às 8, depois das 8, os jogadores já melhoravam menos. Então eu pus logo os jogadores a treinar. Mas por respeito aqui ao Mr. Fénix e porque já há algum tempo que não faço um amigável vou fazer um amigável com esta tática. Cá está a tática do Mr. Fénix. Um 5-2-3 de contra-ataque. Bastante rápido no jogo de futebol. Portanto, o futebol a primeiro toque. A pressão alta. Apesar de aqui termos a baixar as linhas. No entanto, a pressão é alta. Eu recomendo mais em táticas de contra-ataque, menos pressão. Mas vamos ver como é que funciona. E ativar o fora do jogo. Não funciona tão bem. Porque temos muitas defesas. No entanto, talvez se ele levantasse os atacantes ficavam mais os 3 centrais sozinhos pudesse resultar melhor. Mas pronto, isto depois vale o que vale. Vamos fazer um amigável só com... Vamos fazer com quem? Vamos fazer com quem? Olha, pode ser com o trazedor de Champions. Eu tenho medo porque acho que vou perder porque a nossa equipa estava muito fraca. O 11 inicial. Olha, ganhámos. Boa. Ganhámos e houve melhorias interessantes, malta. O Ogushuku. O Kondé. Olha. Estes dois, principalmente, foram muito úteis. A melhoria. O Ogushuku foi perfeito. Ok? Maltinho, obrigado a todos por estarem connosco em mais um episódio. Contamos com vocês já no próximo. O modo de carreira está a aquecer, malta. Isto está a aquecer. E vamos... lutar pela vitória jogo a jogo. E se queremos... se queremos que sim. Não faz mal se for muito à defesa, mas vamos a isso. Um abraço a todos. Passem um grande dia do OSM. Espero muitas vitórias por vocês. e vemo-nos no próximo episódio à Hora do Costume. Um abraço e até amanhã. Fiquem bem, malta. Passem um bom dia.